Eu vou passar 100 horas dentro do supermercado e vou cumprir vários desafios Se eu mandar bem, o meu tempo é reduzido em 24 horas Mas se eu mandar mal, o meu tempo aumenta em um dia inteiro Já cheguei no supermercado BH e quem vai dar os desafios de hoje é o Patrick Inclusive, Aninha, como você vai passar muito tempo aqui, toma aqui o seu uniforme Eu tô mais do que pronta Que bom, porque o seu primeiro desafio é passar 30 itens de compra em apenas 1 minuto Ai, Patrick, você já começou com um desafio difícil 3 2 1 Vai Aí logo de cara eu já vou ligar aqui a esteira que é pra trazer todos os produtos pra perto de mim Pronto, agora código de barra Código de barra Ai, anda, vai, Clara 1 minuto é pouco tempo demais Nossa, vai, passa, passa, passa Ok, corre, 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 corre Nossa, é muito produto em pouco tempo Pronto Passa 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 Vai, produto Vai, produto Vai, produto Vai, produto Nossa Você tá me dando cãibra Ai, eu acho que o meu tempo tá acabando Vai, passa, passa tudo Ai, eu acho que eu tô meio lenta Vai, não fora Acelera Acelera Ai, são os dois últimos Acabei Essa primeira foi só o aquecimento, Aninha Ainda tem mais desafio Eu imaginei Pode mandar O seu objetivo é transportar um produto usando um carrinho de controle remoto Você vai ter que sair do ponto de partida E alcançar o ponto de chegada do outro lado do supermercado Tá bom, Patrick Que pelo que eu entendi A única visão que eu vou ter é da câmera que tá colada no carrinho E a imagem dela vai direto pro meu celular Isso mesmo, Aninha Você só tem um minuto e começa agora Ai, meu Deus É melhor acelerar Vamos, carrinho Vamos, vamos, vamos Vamos acelerar porque eu tenho pouco tempo Vamos, Ana Clara Vamos, vamos, vamos Eu sempre tive a curiosidade de saber o que tem debaixo de um estante Acelera, Ana Clara Acelera, acelera Tô impressionada com tanto esse caminho rápido Que ele tem uma GoPro e o produto E ele continua acelerando pra caramba Opa, óleo Eu adoro óleo Ai, me deu até fome Eu acho que eu tô chegando perto do ponto de partida Tô vendo aqui um corredor Eu tô vendo o quadrado vermelho Tem algo do lado do quadrado vermelho É, 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 é o ponto de chegada Vamos tracionar nele, vamos tracionar Pronto, eu deixei o produto pra ter que cumprir o desafio Aninha, você mandou muito bem, parabéns Menos 24 horas no supermercado Inclusive, tá bem tarde Então você merece um descanso É, já tá bem tarde Eu já fiz vários desafios hoje Então já achei um cantinho legal Pra eu tirar um cochilo e ficar inteira pra amanhã Como eu vou passar 100 horas aqui no supermercado É melhor eu ir me acostumando Ai, boa noite, gente Eu dormi exatas 6 horas E a noite passou muito mais rápido do que o dia Eu dormi muito mais confortável do que eu imaginava E assim que amanheceu, o Patrick foi o primeiro a me acordar Aninha, acorda, já é um novo dia Ai, qual que é o próximo desafio? Você vai ter que completar um circuito com um carrinho de supermercado Você vai começar com um zigue-zague Depois contornar a rotatória desse jeito aqui E por fim, seguir reto E tudo isso em 20 segundos Isso é a partir de quando? Valendo! Ai, meu Deus! Vamos lá, fazer o zigue-zague, fazer o zigue-zague, fazer o zigue-zague Tá, agora eu vou ter que contornar a rotatória Corre, 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 corre Ai, meu tempo vai acabar, meu tempo vai acabar Eu tô tonta Acelera, acelera, acelera Parei Confesso que nem eu conseguiria fazer esse desafio, viu Aninha? Menos um dia pra conta Qual é o próximo? Você vai ter que colocar no carrinho 20 itens da cor vermelha em 2 minutos Pera, então eu posso pegar 20 cocas ao mesmo tempo? Claro que não, não pode repetir a marca Valendo! Ai, meu Deus! É muito item pra pouco tempo Já achei um item vermelho Esse corredor tem vários Ai, que pena que eu não posso pegar vários da mesma marca Ui, mais um Ai, corre, 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 corre Oh, já achei uma coisa vermelha Vou colocar aqui na conta Nossa, muitos itens vermelhos Eu vou pegar um de cada E eu não vou estar repetindo a marca Vamos lá Ui, achei mais um Meu tempo tá acabando Opa, já achei um Nescau aqui Corre, 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 corre Ai, mais um item Vermelho Ai, meu tempo tá acabando Ai, é tudo que eu precisava Não tô repetindo, não tô repetindo Esse foi o 20º, acabei, Patrick Aninha, vê você correndo tanto Acabou me dando muita fome Eu também Mas eu tô muito feliz que eu ganhei esse desafio É o que nos leva ao próximo Você vai ter que fazer uma receita criativa Usando os ingredientes que tem aqui no supermercado Criativa? Mas eu posso fazer qualquer coisa Desde que eu aprove, sim Então, valendo! De tanto andar aqui no supermercado Eu acho que eu já até decorei os ingredientes E eu tive uma ideia muito legal de receita E eu decidi que eu vou fazer pastel bem diferente pra ele Ele vai amar Ó, já comecei abrindo aqui a massa do meu pastel E eu vou fazer ele em formato de pato Porque eu adoro pato Eu tenho certeza que o Patrick vai amar essa ideia Eu tô fechando aqui o meu patinho Ai, olha como é que tá ficando lindo Eu só preciso fritar Acho que uns 3 minutinhos na Air Fryer Vai ficar ótimo Prontinho Ai, tá quente, tá quente Olha aqui que pato mais adorável Ai, eu com certeza vou ganhar esse desafio Patrick, aqui tá a minha receita Uh, uau, Aninha Que receita maravilhosa Deixa eu experimentar pra ver como é que tá Meu Deus, isso aqui tá horrível Ai, que recheio Só tem massa Eu esqueci do recheio Eu perdi o desafio É claro que você perdeu mais 24 horas do supermercado pra você É, como a noite passada foi bem confortável Eu escolhi o mesmo lugar pra eu dormir Eu espero ganhar muitos desafios amanhã Ai, prontinho Boa noite Várias horas se passaram e já estávamos chegando ao fim do nosso segundo dia Gente, são 3h42 Diferente da minha primeira noite Essa noite eu acordei antes da hora É, me deu fome, na verdade Eu lembrei que eu tô sozinha em um supermercado de madrugada Que eu posso pegar o que eu quiser Eu vou querer esse daqui Isso vai encher a minha barriga Hum, agora que eu enchi a barriga Eu tô sentindo até que o meu sono tá voltando Uhum Agora que a fome passou Eu posso dormir tranquilamente Até o meu terceiro dia aqui no supermercado Aninha, vambora Já tá no seu terceiro dia Qual o desafio, Patrick? Qual o desafio? É uma caça ao tesouro E o prêmio, uma bandeira de menos 24 horas Ai, Patrick, e onde tá a primeira dica? E tá aqui a sua primeira dica Você tem 10 minutos Ai, meu Deus Vamos lá Sou preto e branco O que é preto e branco? Ó, eu tenho um palpite Eu não sei se ele vai estar certo Mas quando eu tava pilotando o carrinho Eu lembro de ter visto esse produto Eu tava certa Óleo Ele é preto e branco E aqui tá a minha segunda dica Todo mundo conhece O N tá muito maior do que as outras letras Então eu acho que é um produto que todo mundo conhece Que começa com N Tem o Nescau Será que é Nescau? Vamos ver Não, mas não tem nada aqui Pode ser Nutella Eu tava certa Mais uma dica Tem o gás E o G tá maior Igual o N tava Já sei, refrigerante Que começa com G Guaraná Eu tava certa Me tomam quando arrancam o dente Ah, Patrick Agora você deu mole É óbvio que é sorvete E vamos ver Aqui, bem na sessão de sorvete E eu venci A Ninha está anoitecendo de novo E o próximo desafio pode dar a chance de dormir aqui ou não Qual é, Patrick? Eu preciso mandar bem nele Eu preparei esse tabuleiro gigante Com menos 24 horas Mais 48 horas Ou mais 24 horas Você vai ter que rolar o papel higiênico Até acertar algum deles E se eu parar pra fora do tabuleiro? É, Ninha Considere mais 50 horas É melhor fazer valer a pena Eu dou conta 3, 2, 1 e... Eu não acredito Eu encerrei todas as minhas horas Obrigada, Supermercado BH Pelo vídeo de hoje Se vocês também gostaram Não se esqueçam de acompanhar As redes sociais deles Aqui na descrição do vídeo Tchau 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 Tchau